A origem do futebol pelo mundo! Nós vamos falar hoje de como surgiu o futebol e também como ele chegou no seu formato atual, com as regras e a forma de jogar. E tudo isso começou há mais de 2.500 anos, lá na China antiga, onde se jogava um esporte, onde os guerreiros jogavam um esporte com a cabeça dos derrotados. Isso que vemos nessa representação, em homenagem aos guerreiros antigos chineses. Também tínhamos um esporte jogado pelos povos incas da América do Sul, há muitos anos atrás. E durante a Idade Média também tivemos um jogo disputado lá na Ilha da Bretanha, também no continente europeu, onde se tinha uma bola, às vezes era de bexiga de porco, às vezes era de tecido, e milhares de pessoas disputavam esse jogo, que muitas vezes era brutal, sem regras, sem limite de área e participação de pessoas. Então, era um jogo muito violento, que chegou até a ser proibido pelo rei, por muitos anos, até que voltou, uma época mais à frente, a ser disputado lá na Inglaterra. Só que tínhamos algumas dificuldades de região para região, porque alguns usavam a mão, enquanto que outras regiões não podiam usar a mão. Até que separaram os dois jogos, e a versão com a mão se tornou o rugby, e a versão com os pés se tornou o futebol. No ano de 1848, jovens jogadores de futebol, estudantes das faculdades de Cambridge e da região, se uniram para colocar as regras no futebol, e foi aí que surgiram as primeiras regras do futebol, as famosas regras de Cambridge. E o futebol foi jogado, na época, até que, um pouco mais à frente, foram surgindo times profissionais, com jogadores que vivem apenas do futebol. Só que as regras ainda não eram totalmente plenas. Foi aí que surgiu a figura de Ebenezer Colby Morley. Morley, ele que organizou, na Freemason Taverna, um prédio centenário, que já foi até demolido e reconstruído, foi lá que foram feitas as regras do futebol atual. Foi quando fundaram a Futebol Association, a liga inglesa, que até hoje organiza as regras do futebol inglês. Todas as regras que nós conhecemos foram iniciadas nessa reunião. E suas regras como as regras de Morley, que até hoje são as regras do futebol, que receberam algumas atualizações. Regras como tiro de meta, impedimento, falta, goleiro, são coisas que surgiram aí. nessa organização aí das regras do futebol. Então, graças a Ebenezer Colby Morley e a Association Football, que nós temos as regras do futebol moderno. Gostou desse vídeo? No próximo vídeo vou trazer Como o futebol veio para o Brasil. Muito obrigado por ficar até o final do vídeo. até o próximo, valeu, falou! Tchau, 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 tchau.